Bom dia, nós estamos começando Palavra do Cardeal. Muito obrigado a você, muito obrigado porque você generosamente abre a sua casa, o seu coração e nos recebe aí para que a gente possa conversar. Nos recebe, eu e o Dom Andilo Scherer, Cardeal Orcebispo de São Paulo, que toda semana vem conversar com você e sua família. Bom dia, Dom Andilo. Bom dia, Padre Juarez. Hoje é o grande dia, então. Bote fé, né, Dom? Bote fé. Bote fé. Vamos pôr fé neste evento, na jornada da juventude, vamos pôr fé no Deus da vida, em Jesus Cristo ressuscitado que está no meio de nós. hoje é domingo, dia do Senhor, é dia de Deus, dia de Jesus Cristo ressuscitado no meio de nós. E hoje temos de modo especial um evento que vai marcar isso. É verdade, você que de repente não está sabendo, talvez tenha ligado a televisão, não está entendendo por que a gente está falando do Bote Fé. Bote Fé é o nome, é o nome desse grande evento da acolhida da cruz da jornada mundial da juventude. Você sabe que houve a jornada mundial da juventude em Madrid e o Papa escolheu o Rio de Janeiro para 2013 com a próxima jornada, o lugar da próxima jornada. E hoje, né, Dom Adilo, hoje mesmo, daqui a pouco, no Campo de Marte, né, nós estaremos começando um grande evento e a gente quer conversar com você e já convidar. Mas explica de novo para a gente, Dom Adilo, esse evento, o Bote Fé, para quem ainda não escutou ainda, como que é esse evento aí e por que desse evento também? Bem, Bote Fé é o evento da acolhida da cruz e do ícone de Nossa Senhora, que são os dois sinais da jornada mundial da juventude. Na Espanha foi assim, na Austrália foi assim, e assim, onde se faz a jornada, assim também é entregue a cruz e o ícone, um grande quadro de Nossa Senhora, que os jovens então recebem da mão do Papa e levam para o país da jornada, no caso nosso, no Brasil, lá na Espanha, os jovens Aconteceu isso, eles receberam a cruz e receberam o ícone. Então, o ícone e a cruz chegarão em São Paulo no dia de hoje e serão acolhidos em São Paulo num grande evento, numa grande festa e depois continuarão a peregrinar pelo Brasil todo até julho de 2013, quando acontece a jornada da juventude no Rio de Janeiro. Portanto, em todas as dioceses do Brasil haverá o bote-fé. Ah, sei, sei. É, em todas as dioceses do Brasil haverá o bote-fé como momento de acolhida. De acolhida da cruz. É, da cruz e da peregrinação da cruz e do ícone de Nossa Senhora pelas dioceses até 2013. Hoje é o primeiro bote-fé então. Hoje é o primeiro bote-fé e nós estamos pondo muita fé na eficácia desta iniciativa da jornada da juventude, porque nós temos visto pela experiência das jornadas anteriores, a última, por exemplo, em Madrid, quanto isso faz bem e quanto isso tem um fruto para a vida dos jovens e para a vida da igreja, mas é também alguma coisa que chama muita atenção da sociedade como um todo. eu acho que até dá para brincar com isso, havia muita gente que não punha fé no evento. Na França, quando houve a jornada em Paris, acharam que não ia ninguém. Depois reuniu quase um milhão de pessoas, de jovens, lá em plena Paris. O pessoal ficou assim, sem saber explicar. Em Roma, no ano 2000, também achavam que vinha muito pouca gente. Em 15, no meio de agosto, é quente demais em Roma. E foram 2 milhões e 300 mil jovens. Então, bote-fé significa vamos acreditar, porque é um evento que tem a ver justamente com a nossa fé em Deus, com o encontro com Jesus Cristo, nossa fé também na juventude, que busca, que quer respostas. E a proposta da jornada é muito bonita. E, portanto, o evento é um convite, sim, a acreditar nisso, a não desanimar, a não achar que não dá, vai dar, vai sim. Deus está cuidando da sua igreja, Deus está cuidando dos jovens que não se percam, que, portanto, sinais luminosos continuem a orientar a juventude, a humanidade inteira. Olha, gente, olha aqui, está cedo aqui, está cedo, é 9 horas, daqui a pouco, 9 horas começa no Campo de Marte. Você que é de São Paulo, região, o pessoal que está aí, vamos todo mundo lá para o Campo de Marte, vamos para o Campo de Marte, que é na Zona Norte, facinho de chegar, deixa eu só olhar, de metrô a estação Carandiru, chegou ali, está ali. Você pode caminhar pela rua Força Pública, até Vinheta Santos do Monge chegou lá. Quem for de carro no Marginal Tietê, Praça Campos de Bagaté, Sambódromo, ali, muito fácil, muito fácil, ali na Ponte das Bandeiras, ali, está ali. Dom Dilo, estou vendo que tem uma programação extensa para o dia todo, porque começa às 9 horas e vai até às 7 horas da noite. Certo, então, não é que todo mundo tem que estar o dia todo, que quem tiver força, tudo bem, porque vai valer a pena, o dia todo vai ser bonito. Mas quem puder ir só ao meio-dia, vai ao meio-dia, quem puder ir às duas, vai às duas, às quatro, temos um momento central da chegada da cruz e do ícone de Nossa Senhora lá, naquele espaço e, em seguida, à missa. E aquele é o momento alto. E depois continua ainda, são shows, são apresentação de bandas, artistas, testemunhos, várias atrações que continuam depois ainda até às 21 horas. Olha aqui, olha, 9 horas da manhã começa, começa aqui com o Padre Cantores de Deus, Joãozinho, Padre Joãozinho. Depois, o senhor, às 9h45, o senhor vai estar falando também, Dom Dilo, junto com o Tom Eduardo Pinheiro. A palavra de abertura, né? Que é o bispo responsável pela juventude. E o Padre Sávio, que é também o padre... Encarregado do setor juventude da CNBB. Às 10h começa a apresentação dos Padres Cantores, tem um monte de gente aqui que vai cantar, vai ser bonito e tal. Rede Vida vai transmitir. Depois, meio-dia, começam os testemunhos. Também tem os momentos de show, de banda. Depois, à tarde também, a partir das duas horas, também testemunho, show, até, como o senhor disse, até chegar às quatro horas, que vai ser mesmo a chegada da cruz. Dom Dilo. É, eu estou vendo aí no seu vídeo, veja onde você pode depois olhar a questão do Botifé. Você pode olhar no site do evento, que é www.botifé, uma palavra só, .com.br Botifé SP, botifé SP, isso mesmo, botifé SP.com.br Está lá, está aí. Ali você encontra toda a programação do dia e você pode escolher o momento para estar lá, mas certamente vai valer a pena estar lá também o dia todo, quem aguentar, quem tiver força, se não, escolha o momento. Estou dizendo que os momentos principais serão, portanto, as quatro horas em diante, mas é claro, não pense em chegar às quatro horas que não vai conseguir entrar, tem que chegar antes, porque haverá muita gente. E depois, domingo, é dia do senhor, é dia da gente estar lá com todo mundo junto, vamos passar um domingo diferente hoje, gente. Hoje, sai de casa, fica lá, num momento de louvor, de testemunho, você vai ver coisa muito bonita mesmo, aliás, você vai ver a sua igreja vibrante, igreja viva. O bonito que, sobretudo, igreja jovem. Igreja jovem, é verdade. O rosto, o rosto jovem da igreja, que é muito bonito, é um rosto que promete e faz esperar. Dom Dilo, depois dessa cruz, ela vai passar pela Arquidiocese também, né? Claro, o evento domingo, durante o dia, hoje, significa a acolhida da cruz no Brasil. Isso. E por isso está envolvida a CNBB, a Arquidiocese de São Paulo, afinal, é um evento de âmbito nacional. Mas, já hoje à noite, terminado lá no Campo de Marte, a cruz vai para a Catedral de São Paulo, a Catedral da Sé, e ali fica amanhã, então tem programação contínua. Amanhã estará lá na Catedral, depois, no final da tarde, às seis horas, termos uma missa, é claro, haverá missas e várias coisas ao longo do dia, lá na Catedral da Sé. Depois, no final da tarde, sai e é a vez da Aliança de Misericórdia e a Igreja da Boa Morte levar a cruz para o meio da rua. Ah, que beleza. E vai peregrinar por várias ruas da cidade, vai para a Cracolândia, vai para os lugares das dores da cidade. É muito significativo, há via cruz, via saca, por meio da cidade, feridas da cidade, Jesus carregou a sua cruz, lembra isso. Depois, a cruz irá para o Santuário de São Judas, onde será acolhida, naturalmente, com grandes eventos, estará lá no dia 20 e até amanhã do dia 21. Na manhã do dia 21, irá para o Ipiranga, na Igreja Nossa Senhora da Imaculada Conceição, lá da Faculdade de Teologia, e estará lá com os estudantes, os religiosos, afinal, será um momento muito bonito também. Em seguida, irá para o Arsenal da Esperança, ali na Moca, é um outro lugar que mostra justamente as feridas, as dores da cidade, e ali será acolhida também nas paróquias, nas áreas da região, durante a noite, haverá vigília, será muito bonito. E, finalmente, o último ponto da cruz em São Paulo, na Arquidiocese, será na Igreja de Santana, justamente ali, pertinho de onde ela está sendo hoje acolhida. Então, dia 22, ela estará na Igreja da Santana, o dia todo, e dia 23, de manhã, que já é sexta, já vai para outra diocese, a diocese de Guarulhos. Olha, a gente ainda está terminando, mas eu quero lembrar você algo muito especial essa semana também. Quarta-feira, dia 21, é dia do aniversário, natalício, do nosso cardeal, Dom Odilo Scherer. E quero que você, você dê um presente para ele. Reze, reze. O melhor presente para padre não é meia e nem sapato, é oração. Reza, muita reza. Então, eu queria que vocês rezassem muito pelo Dom Odilo, para que ele possa cada vez mais ter força no seu ministério, serenidade. E Deus abençoe e eu agradeço ao senhor, querido Dom Odilo, por tudo que o senhor é para a Arquidiocese de São Paulo, mas por tudo que o senhor é para a Igreja também. Muito obrigado, viu? E dê a benção para a gente. Pois não, obrigado, padre Jarezo. Obrigado. Desde agora, agradeço esse presente da sua oração. E quem quiser rezar comigo, eu vou rezar missa no Santuário São Judas, no dia 20, às 20 horas. Dia 20, às 20 horas, lá no Jabaquara, no Santuário São Judas. E quem quiser ainda rezar comigo no dia 21, pode estar também na Igreja do Ipiranga, a Imaculada Conceição, lá na Avenida Nazaré, na Faculdade de Teologia. É uma igreja grande, cabe muita gente. Com a presença da cruz, eu rezarei missa lá, às 9 horas, também nós podemos fazer este momento de oração juntos, naturalmente, junto com Maria, a Mãe de Jesus, porque onde estão os discípulos de Jesus, a Mãe de Jesus lá também está. Que Deus abençoe vocês e que todos tenhamos um dia muito abençoado, que a presença desses sinais da Jornada da Juventude seja realmente uma benção, não só para São Paulo, mas para o Brasil todo. E vai ser, vai chegar o dia em que vai chegar lá na sua diocese também. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desço sobre vós e permaneça para sempre. Amém.